Olá, acadêmicos de turismo realizam capacitação com os alunos da rede pública de ensino. Veja mais informações na reportagem de Graziella Salles. O curso tem por objetivo oportunizar o conhecimento de turismo, com ações voltadas à hospitalidade, conforme explica a professora do turismo. Nós estamos capacitando as crianças nesse primeiro momento da rede pública de ensino para que eles possam vir a se tornar os futuros guias da cidade, guias mirins. Em eventos, em outras atividades, eles podem participar oferecendo informações sobre nossa cidade, sobre Novo Hamburgo. A capacitação foi oferecida para os alunos de quarta série de nove anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Afonso Pena. Dentro do currículo escolar, nessa série, o aluno já tem um contato com o Novo Hamburgo. Um dos conteúdos trabalhado é sobre a sua cidade. E assim nós complementamos essas aulas com essas informações turísticas sobre o município. Esses alunos começam a se tornar pessoas mais sabedoras daquilo que existe em Novo Hamburgo. Logo, se tornam muito mais hospitaleiros e muito mais capacitados para receber as pessoas que vêm de fora para a cidade. Através do desenvolvimento em sala de aula, buscando a autonomia e os conhecimentos, a professora da escola revela a importância das capacitações aos alunos. Em princípio, assim, quando eles estão buscando o conhecimento, quando eles estão construindo o seu conhecimento, eles estão desenvolvendo a prática que vai, principalmente, se tornar como base para o futuro deles. E no momento em que eles conseguem participar de um projeto, que eles desenvolvem a autonomia deles, eles têm como base principal a oralidade, eles desenvolvem a sua oralidade e, com isso, desenvolvem toda uma proposta de entendimento e de compreensão de mundo. A proposta foi apresentada pelas alunas do curso de turismo, com orientação das professoras Rose Souza Fritz e Rosleine Garcia, que compreendem noções e conceitos sobre turismo, hospitalidade, a importância da comunidade estar envolvida no processo de conhecimento e na construção de uma cidade hospitaleira. Além de estudante, eu já fiz o curso de guia de turismo. Então, eu acho importante a participação das crianças no trabalho como guia também. E é um crescimento para eles e vai abrir portas para o futuro e para o curso também, quem sabe, a gente consiga novos estudantes, porque é um curso pequeno. Os alunos vão ter quatro encontros. No primeiro encontro, eles têm conceitos sobre turismo, nós também buscamos as informações, o conhecimento de mundo que esses alunos já têm. Eles vão ter informações gerais sobre o que é um turista, um viajante, informações como deve ser um guia de turismo, que tipo de atividades ele deve fazer e também, principalmente, informações sobre Novo Hamburgo. Os alunos, Júlia e Jared, revelam a importância de participar do curso. Porque é interessante ver onde os turistas vão e por que eles fazem isso. Para conhecer mais lugares que eu não conhecia. Sou cientista, o meu papo é futurista, é lunático. A escola que tiver interesse em participar da capacitação pode entrar em contato com os professores no Laboratório de Turismo ou pelo telefone 3586-8800 no ramal 8646. Até a próxima.